Agradecendo a presença de todos, vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas, uma realização da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem por objetivo refletir, debater, pensar temas de atualidade, principalmente ligados ao Parlamento Mineiro. E o tema de hoje é bastante relevante, útil, por que não dizer necessário, que é a discriminação ético-racial. Esse tema foi escolhido pelos estudantes do ensino médio do Estado através de um outro programa também exitoso da Escola do Legislativo, que é o Parlamento Jovem. Então, durante o ano passado, nas discussões do PJ, os estudantes escolheram justamente discriminação ético-racial para ser debatido, elaborado propostas durante o ano de 2019. E, em uma parceria entre os dois programas, Parlamento Jovem e Pensando em Minas, a temática desse início do ano vai ser justamente a questão da discriminação, que é um tema bastante amplo, complexo. E, para debater esse tema amplo e complexo, nós vamos receber aqui hoje, estamos recebendo duas professoras, especialistas, conhecedoras do tema. Temos a professora Maria Nazaré Soares de Fonseca, que é doutora em literatura comparada pelo FMG. Trabalha com temas relacionados à literatura africana de língua portuguesa e literatura afro-brasileira. É professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. E recebemos também a professora Ione Maria Gonzaga, que é doutora em educação pelo FMG, ex-superintendente de Políticas Afirmativas e Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, e trabalha com temas relacionados à diversidade ético-racial, relações raciais, políticas públicas e direitos humanos. Antes de passar a palavra para as nossas convidadas, informamos que esse programa está sendo transmitido online, ao vivo, na fanpage do Parlamento Jovem, e mais de 108 cidades que participam do programa foram convidadas, e eu acredito que boa parte está participando desse debate, vai participar desse debate. O endereço no Facebook, para quem quiser acessar, é facebook.com.br.pj.de.minas. E nós estimulamos esses que estão nos assistindo, jovens, professores, monitores, que façam suas perguntas, seus comentários, que eles serão direcionados para as nossas duas convidadas aqui nesse momento. E esse convite vale também para quem está assistindo, mesmo não sendo do Parlamento Jovem. Então, os convidados aí que estejam assistindo via internet podem também participar. E, claro, não deixem de compartilhar live nos seus grupos de WhatsApp e divulgar o que está acontecendo nesse momento. Bom, de imediato, eu passo, portanto, a palavra para a professora Maria Nazaré, que terá até 20 minutos para fazer discorrer sobre essa temática. Boa noite. Eu gostaria, eu quero primeiro agradecer muito por estar participando desse programa, dizer que eu tenho pesquisado bastante a questão do preconceito, principalmente étnico-racial, mas a minha área de trabalho é especificamente na literatura. Então, como que essa questão do preconceito étnico-racial é trabalhado pela literatura e, especificamente, como que ele é trabalhado na literatura afro-brasileira e é trabalhado também nas literaturas produzidas no continente africano. Desse trabalho, algumas questões vêm surgindo de forma mais contundente. Então, várias vezes, em aula ou várias vezes em pesquisas, os alunos perguntam, e, principalmente, são alunos de literatura, porque eu acho que, se fosse aluno de história, talvez nem precisasse perguntar isso. Mas os meus alunos, com muita frequência, eles perguntam por que o preconceito étnico-racial. E uma curiosidade muito grande que eles têm também é de saber se o preconceito, por exemplo, contra os negros que existem no Brasil, embora falemos a todo momento que nós somos um país de uma democracia racial, que não existe preconceito aqui no Brasil, a prática vai dizer para nós que não é nada disso, que é bem diferente. Então, os alunos, principalmente os alunos negros ou os alunos descendentes de africanos, que têm uma escala grande de colocação desses próprios alunos, perguntam por que o preconceito. E eu começo falando para eles que, uma vez, numa palestra que eu fui fazer em Angola, eu fiquei muito emocionada quando, ao final da palestra, um angolano, jovem ainda, jovem, que era estudante de uma universidade de economia lá em Angola, e ele falou comigo assim, professora, eu estou muito feliz de ouvir as palestras que estão acontecendo nesse evento, porque, durante muito tempo, eu achei que o meu continente, ou que o meu país, Angola, a única função que esse continente, que esse país tem na história é de fornecer mão de obra escravizada para a Europa e para os espaços do Novo Mundo. Então, na verdade, o que ele estava querendo discutir, e que a gente intensificou a discussão, é que há todo o imaginário construído desde a época da escravização dos africanos, isso não foi por acaso que eles vão escolher escravizar os africanos, negros principalmente, não foram colonizar os africanos da África do Norte, eles vão colonizar os habitantes da África subsaariana. Então, há motivos históricos, muito concretos, que explicam para a gente por que os europeus vão escolher esses povos para serem escravizados, quais que são as causas que vão explicar por que esses povos, ao serem transportados para as regiões do chamado Novo Mundo, eles vão passar de pessoa a peça, de pessoa a coisa. E há um estudioso do Haiti, de que eu gosto muito, que ele vai dizer assim, eles passam de pertencentes à sua etnia, no momento que eles transpõem o Atlântico, eles passam a ser considerados ferramenta. Então, há um processo de coisificação desses indivíduos, que eles deixam de pertencer a uma etnia, deixam de ter o nome que eles tinham nessa etnia, deixam de poder cultuar os costumes que eles têm nessa etnia, e vêm para um espaço em que eles são apenas peça, eles são apenas ferramenta, eles são apenas coisa. Então, é desse processo de desumanização do escravizado, e esse processo de desumanização, ele é construído com causas históricas muito concretas, causas históricas, políticas, econômicas, muito concretas. Então, é assim que ele chega no Novo Mundo. Ele chega como um objeto, como uma peça a ser comprada no leilão, como uma peça a ser comprada nos mercados de escravizados. Então, a partir desse momento, ele passa a ocupar um lugar, nas culturas para onde ele foi, um lugar que é completamente diferente do lugar que ele ocupava na etnia dele, nos espaços lá do continente africano. Porque aqui ele não vai poder conservar o nome africano que ele tem, ele não vai poder conservar a religiosidade africana que ele tem, ele não vai poder, muitas vezes, nem constituir família. Porque, mesmo que ele tivesse, vamos supor, o escravizado homem tem uma companheira, ele vai ter filhos com essa companheira, mas os filhos dele não vão poder permanecer com eles. Então, é essa situação de transformação do africano que pertencia a uma cultura específica, que pertencia a um lugar específico na terra dele, transformar esses indivíduos em objeto de trabalho, em ferramentas para trabalho, é que vai explicar, por exemplo, por que nesses espaços que foram colonizados pelo europeu, através da mão de obra escravizada, a mão de obra africana escravizada, o lugar dos escravizados e de seus descendentes vai ser um lugar marcado por processo de exclusão. E isso vai se caracterizar cada vez mais, por exemplo, vou trabalhar agora, vou falar agora especificamente do Brasil, porque, se eu for considerar, por exemplo, como é que isso se deu e se dá nos Estados Unidos, ou se eu for considerar como é que isso se deu e se dá, por exemplo, na África do Sul, que está no continente africano, e que, durante muito tempo, eu sempre ouvia falar aqui no Brasil assim, no Brasil não existe preconceito, preconceito contra negro é nos Estados Unidos e na África do Sul. A pessoa fala uma coisa de que ela não sabe nada, porque, primeiro, não é verdade isto. Segundo, que cada um desses lugares tem causas muito específicas para explicar a exclusão do indivíduo de pele negra. No Brasil, então, quando os escravizados são libertados, e a libertação não vai transformar esses indivíduos em cidadãos, de jeito nenhum, vai ser uma liberdade que vai dar a eles, eles vão ter liberdade, mas uma liberdade para ficar soltos no Brasil, porque eles não vão ser transformados em trabalhadores, trabalhadores assalariados, eles não vão ser transformados, não há esse interesse, ou não há essa política no Brasil de transformar esses ex-escravizados em trabalhadores assalariados, que vão ganhar um salário, então vão continuar trabalhando, mas ganhando um salário agora como qualquer outro trabalhador. O que vai fazer o Brasil? O Brasil vai deixar essa leva de escravizados soltos no Brasil, alguns vão continuar, inclusive, trabalhando ainda como escravizados. No interior do Brasil, a notícia da libertação demora muito a chegar, e mesmo nos grandes centros, essa massa de ex-escravos vai viver do jeito que pode viver. E, lutando ainda, mesmo sendo livres, vão lutar contra um preconceito violento, preconceito que vai colar duas instâncias. vai colar a cor da pele, então, a cor da pele negra, que vai ser diferente da cor da pele do europeu, vai colar, então, esse estigma de selvageria, de incompetência, de incapacidade de pensar, vai colar a cor da pele, e vai também ser acentuada pelo fato de que, como essa massa de escravizados africanos, ela veio para o Brasil para trabalhar, para fazer o trabalho bruto, o trabalho bruto da colonização, esse trabalho ficou significado como sendo coisa de negro. Então, todo o trabalho mais pesado, que foi feito mesmo pelos escravizados, vai acabar fazendo com que a própria história da escravidão negra no Brasil, a própria história que vai estudar o lugar do negro da sociedade brasileira, esqueça do tipo de cultura que esses escravizados trouxeram para o Brasil, mesmo sem terem podido trazer nada, porque eles não trouxeram mala, não trouxeram nada que eles pudessem trazer, trouxeram apenas na memória aquilo, a vivência que eles trouxeram daquilo que eles viviam na África. E a própria história agora da escravização dos africanos está mostrando para nós, a nova história da escravização está mostrando para nós que esses escravizados vinham como peças, sim, como coisas, sim, como ferramentas, sim. Mas eles vinham já selecionados para o tipo de trabalho que eles deveriam fazer aqui. Então, por exemplo, o trabalho de mineração só foi o sucesso que foi porque eles trouxeram mão de obra especializada em trabalho de mineração. Então, todo esse trabalho foi feito aqui por mão de obra escravizada, e mesmo eles sendo considerados só ferramenta, só coisa, eles produziram, produziram, às vezes, de maneira muito precária, de maneira muito precária, no sentido de ser quase impossível produzir, mas, às vezes, de maneira mais ostensiva, porque houve lugares que eles puderam mesmo mostrar o trabalho deles, eles construíram uma quantidade de coisas no Brasil fora da obrigação do trabalho escravizado. Então, há as exposições que o artista plástico, Emmanuel Araújo, ele fez desde o momento que nós comemoramos os 100 anos da libertação dos escravizados africanos, ele tem mostrado, ele tem feito pesquisas para mostrar o que esses africanos fizeram no Brasil fora desse trabalho para o qual eles foram trazidos para o Brasil. Então, o que eles fizeram no campo das artes? O que eles fizeram no campo da construção? O que eles fizeram, inclusive, com a competência que vai fazer com o quê? Muitos africanos, que, depois de libertos, voltaram para o continente africano, e estou falando aqui especificamente dos ex-escravos que voltaram para o Benin, que voltaram para o Mali, que voltaram para a Nigéria, eles vão levar aqui do Brasil competências de trabalho que eles adquiriram no Brasil, trazendo competências essas que vão ser formadas por aquilo que eles trouxeram na memória para a terra para onde eles foram levados, porque também lá na África não falavam com isso, vocês vão ser levados para o Brasil. Eles sabiam só que entravam no navio e que não aparecia nunca mais, não ia aparecer mais na terra deles. Então, aquilo que eles trouxeram na memória com aquilo que eles puderam exercitar aqui no Brasil e com as práticas de trabalho, que muitas vezes foram reinventadas aqui e nos espaços colonizados, foram reinventadas pela própria competência deles de saberem negociar essas práticas. Então, aqui não tem determinado material que tinha na África, então, eles vão lidar com essa competência com aquilo que tem aqui. Fica mais claro isso para nós quando nós recuperamos a competência dos escravizados, dos africanos, que eles legaram para nós, por exemplo, na competência com relação à culinária. Mas, se nós observarmos as construções que foram feitas pelos escravizados, as igrejas barrocas que têm a mão forte dos escravizados africanos, nós entendemos melhor aquilo que eles foram capazes de fazer, embora, muitas vezes, em uma situação muito perversa, que era a situação de escravizado. Então, é preciso que nós compreendamos esse outro lado da história do Brasil. Por exemplo, é pernicioso quando nós vamos explicar as matrizes africanas no Brasil e vamos ficar falando só de música, vamos ficar falando só de comida. Eles fizeram muito mais do que isso. Isso não vai, de certa maneira, não vai ser levado para os estudos que nós, com muita... A minha geração não estudou nada disso nas escolas. A geração dos meus filhos mais velhos também não estudou nada disso na escola. E nós estamos percebendo que agora já há uma... Principalmente em alguns núcleos educacionais, um desejo muito grande de saber o outro lado dessa história dos escravizados africanos e aquilo que eles legaram. Porque, durante muito tempo, muitas pessoas descendentes de escravizados tinham muita vergonha de ser descendentes de escravizados. Por quê? Porque ela só aprendeu aquela história que tirava dessa capacidade dos africanos, tirava todo o louvor dessa história. Então, muitas vezes, é porque eram preguiçosos, era porque só sabiam dançar, eram bons só para dançar. Então, nós temos até hoje, 2019, muita gente que desconhece completamente quais foram as competências reais desenvolvidas no plano do trabalho pelos escravizados africanos. Muitas vezes, ensinando aos senhores, ensinando aos outros que vão, de certa maneira, fiscalizar esse trabalho, aquilo que era a melhor forma de resolver aquele trabalho. Então, hoje em dia, nós trabalhamos com... A competência de trabalhar em engenho de cana, a competência de trabalhar em lavouras, a competência de trabalhar, por exemplo, na lavoura do café. Por quê? Porque, quando os portugueses vão produzir uma vasta plantação de café e de cacau em São Tomé e Príncipe, que é onde a escravização durou muito tempo, mais do que no Brasil, não em forma de escravização, mas em forma de trabalho forçado, por que eles vão levar para esse país a competência desses escravizados adquirida, por exemplo, na plantação de café, na plantação de cacau, na plantação de cana aqui no Brasil. Então, a história que nós aprendemos, ela é completamente alheia a mostrar essa outra face dos africanos escravizados no Brasil. E por quê? Nós não conhecemos essas histórias, nós não conhecemos, por exemplo, as culturas africanas, as culturas africanas que têm uma riqueza muito grande em termos de competência mesmo, e que vai até explicar por que muito antes dos europeus colonizaram o continente africano, eles já estavam lá, de certa maneira, tentando angariar as riquezas do continente africano. Então, isto, nós só vamos conseguir entender se a gente estudar mais profundamente aquilo que nós chamamos que é uma história da escravização dos africanos que caminha na contracorrente das histórias oficiais sobre esse processo de escravização. Então, nas minhas pesquisas, embora eu não seja historiadora, eu tenho uma relação muito grande com historiadores, e a gente tem uma relação muito grande também com pensadores africanos. E esses pensadores africanos têm contribuído muito para a gente entender melhor o que é que esses escravizados, tendo sido transformados em mão de obra apenas, em ferramenta apenas, em força de trabalho, o que é que eles levaram para os espaços para onde eles foram como trabalhadores escravizados. E aí a gente vai entender também que a ignorância dessa história mesmo dos africanos vai justificar, por exemplo, no Brasil, que a gente quisesse, quando eu estou falando a gente, a gente como cultura, quisesse afastar de todas as maneiras a presença dos escravizados africanos aqui. Isso vai começar com a importação de mão de obra europeia, logo depois do término do sistema escravocrata no Brasil, continua até hoje, quando a gente percebe que os descendentes de africanos, eles ainda carregam o peso de uma história muito perversa sobre eles. E os próprios descendentes de africanos, infelizmente, muitas vezes, não têm conhecimento dessa outra história, da valorização do trabalho que eles vieram fazer aqui, porque isso não é ensinado para eles, muitas vezes, ou a gente não tem publicações muito eficientes em todos os níveis para trabalhar com isso. Tudo bem. Obrigado, Nazaré. Você cumpriu direitinho o seu tempo. Agradecer aqui a sua fala. Quando você falava, eu lembrei de um livro que eu li recentemente, Sapiens, uma história, uma breve história da humanidade, e ele pega a história mesmo, desde a pré-história, e quando ele chega nesse momento da colonização europeia, quando é descoberta a América, ele fala de um dos grandes impérios, ele fala até do próprio capitalismo, e ele fala justamente que o escravo, o índio e o africano, no caso, está tratado como uma ferramenta, como você disse aí. E eu, que sou contador, eu sou da área de finanças, se você pega o balanço patrimonial, que é as contas, de uma empresa agrícola, os animais se têm lagado, e tudo é tratado como semovente. E, na época, é incrível isso, eram contabilizados, como você bem disse, como semoventes. E é uma coisa que a gente tem que saber. Bom, eu passo agora a palavra para a professora Ione, que vai ter o mesmo tempo para discorrer sobre o assunto. É rápido, passa rápido. Passa rápido. Quando o assunto é bom, passa muito rápido. Já recebemos aqui perguntas, viu? E vocês se preparem, porque depois vai ser aberto para o pessoal aqui que está presente. Então, boa noite a todas e todos. Agradeço pelo convite de participar aqui desse Pensando Minas. E, de fato, essa é uma temática que me instiga, é uma temática com a qual eu venho trabalhando em processos de formação de professores, tanto no mestrado e doutorado, também trabalhei a temática étnico-racial. E eu gostaria de partir da provocação que você faz, Alexandre, e da professora Nazaré. Por que essa nossa história não é contada? Isso faz parte de um projeto da nação. E eu fico muito feliz quando eu vejo que os estudantes do ensino médio quiseram discutir a discriminação étnico-racial no Parlamento Jovem, porque este é um tema que não só nos instiga, mas é um tema que nos atravessa de forma muito visceral. Eu falo enquanto uma mulher negra, que trabalho com estas temáticas, enquanto uma pessoa que vivencia todos os dias, no cotidiano, a discriminação racial. Então, partindo desta ideologia do racismo, que consideram uma supremacia de uma raça sobre outra, no Brasil, nós temos o mito da democracia racial, que vai sendo sempre lembrado. Nós somos um povo miscigenado, mas nós, negras e negros, sabemos muito bem como dói a discriminação e que ela é rotineira. E, neste processo, o que me faz pensar que é interessante lembrarmos, do ponto de vista da educação, como a nossa história negra foi negada e ainda é negada. Nós temos, a partir de muitas lutas dos movimentos sociais, dos movimentos negros, sobretudo a partir dos anos de 1970, várias entidades, vários grupos, reivindicaram que o Estado brasileiro fizesse políticas que incorporassem essa valorização do negro e da negra, dos seus conhecimentos, da sua história, da sua cultura, da sua ciência, a tecnologia negra, que nós fôssemos reconhecidos, então, como sujeitos de conhecimento e não só vistos como coisa ou como mercadoria. E aí, como resultado destas lutas, nós temos, desde 2003, uma lei, a Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade das escolas em incorporarem nos seus currículos a história e a cultura africana e afro-brasileira. Isso é um avanço do ponto de vista das políticas educacionais, mas nós vamos ver como o racismo perpassa todos esses processos e há pesquisas que mostram que esta legislação ainda é deixada de lado por muitos profissionais de educação. Ainda há uma negligência em fazer-se cumprir este currículo. Eurocentrado é sempre uma presença, mas um afrocentrado é sempre deixado para um segundo plano. Então, eu penso que tudo isto é resultado mesmo deste modelo de país que se pensou. Quando finalizou o processo de escravização no Brasil, como já disse a professora Nazaré, os negros e negras não tiveram políticas públicas que garantissem casa, trabalho, moradia, nada disso, lazer, segurança pública, nada disso. hoje a gente tem um processo de desigualdades que apontam que tudo isso é reflexo deste abandono do Estado. E também no campo educacional, então, nós vamos ter essas consequências. E eu fico vendo, quando esses jovens escolhem discutir a temática étnico-racial, me passa a cabeça o que acontece nessas minas gerais com esses jovens com esses jovens, que os leva a refletir, que os leva a discutir no parlamento, a questão das oportunidades desses jovens. Nós temos hoje vários indicadores que nos mostram que, sobretudo, os jovens negros têm menos oportunidade no campo do primeiro emprego, no campo dos estágios, da própria segurança pública. os indicadores mostram também o quanto nós temos ainda de avançar para que os jovens possam viver em ambientes, sobretudo os jovens negros, possam viver em ambientes seguros. Pesquisas mostram um verdadeiro genocídio da juventude negra. Então, tudo isso como uma consequência de uma falta de políticas públicas estatais para garantir direitos a esta população negra. Por quê? o imaginário ainda é de que negros e negras têm menos valor na sociedade. E esse valor menor é recorrente do racismo, dessa discriminação racial, desse pertencimento étnico-racial. Então, acho que é importante trazer isso. E aí, uma coisa que fico o tempo inteiro também pensando é da necessidade de nós aprofundarmos mesmo esse debate. Aprofundar, sobretudo, com as pessoas brancas. Porque o racismo é uma invenção das pessoas descendentes de europeus. Então, é uma questão que está colocada para toda a sociedade brasileira. E não somente nós, negras e negros, temos que debater essa temática. E, quando nós temos hoje, quando nós olhamos, por exemplo, para a Assembleia Legislativa, já que estamos aqui, quando nós olhamos para a representação de negras e negros no grupo de deputados e deputadas, nós vamos encontrar poucas pessoas negras. Hoje, nós temos três deputadas, mulheres negras, que entraram agora nessa gestão. Quando nós olhamos para o corpo de trabalhadores, também da Assembleia Legislativa, em determinados cargos, como assessores parlamentares, nós vamos encontrar um grupo maior de pessoas brancas. Quando nós olhamos para as pessoas que fazem faxina, quando nós olhamos para as pessoas que estão na portaria, nós encontramos um número maior de pessoas negras. Tudo isso é um processo resultante do racismo, dessa discriminação racial. Então, eu penso que também nós, estando nesses espaços, precisamos interrogar esses espaços, precisamos pensar quais são as nossas ações e quais são as nossas políticas que podem fazer com que a sociedade brasileira queira trabalhar numa perspectiva de mudança, incorporando sujeitos negros e negros. Eu acho que nós precisamos avançar nesse debate. E aí, nesse sentido, voltando para as atuações dos movimentos sociais, tem um livro da professora Nilma Lino Gomes que eu gosto muito, que fala que os movimentos negros são educadores. Eles educam e reeducam a sociedade, primeiro, para incorporar essa história tão linda que nós temos da África e essa história de conhecimentos produzidos por africanos escravizados no Brasil e que nós agora vamos tendo uma visibilidade maior dessas histórias. Esses movimentos também nos reeducam e nos instigam a questionar esses lugares sociais. Esses movimentos nos ajudam também a perceber que negras e negros não só dançam samba, mas dançam rap, dançam funk, dançam carnaval e tantas outras coisas e que tudo isso é uma cultura que precisa ser valorizada não só porque esse momento de carnaval como uma cultura que eu digo assim, que pode passar, mas porque isso mostra a cara do nosso povo brasileiro e entender que o povo brasileiro também é resultado de povos europeus, indígenas e africanos. Eu acho que essa compreensão tem sido ampliada, sobretudo a partir desta Lei 10.639, da Lei 11.645, que traz os conhecimentos e a cultura indígena também para os espaços escolares, mas ela precisa ser assumida por todos nós e que nós consigamos também, nesse processo do Parlamento Jovem, Pensando Minas, pensar na repercussão desses novos conhecimentos, também trazidos pelos negros e negras jovens. Eu penso que, para abrir a conversa, é isso. Professora Ione, agradeço também sua participação. quando você fala que o Brasil, o brasileiro, nega a história, e parece que é mania, porque também da ditadura a gente vê a gente negando a nossa história o tempo todo, querendo, não tem nenhum museu para discutir esse tema, então, são... Isso, né? Isso. Bom, só eu... Já sou provocação, eu penso que não é uma mania, não, eu penso que é uma forma mesmo de... Deliberada. Negar a cultura e a história africana, eu acho que faz parte de um processo que o Estado, de um projeto brasileiro, pensado pelo Estado. Quando terminou o processo de escravização, foram buscar estrangeiros, europeus, brancos, para o Brasil, porque pensava-se que a sociedade brasileira só se desenvolveria se as pessoas tivessem um perfil étnico-racial diferente do que era a maioria daquela época, a maioria era negra. Então, o processo de embranquecimento foi uma ação deliberada do Estado. E eu penso que a negação também faz parte desses processos. Hoje, quando a gente trabalha com jovens, eles falam muito que, quando sofrem algum tipo de discriminação na escola, sobretudo, e que falam que sofreram discriminação racial, muitas vezes, os professores falam dizem, não, isso é bullying. Há uma diferença muito grande entre o bullying e a discriminação racial. Então, negar a ocorrência de uma discriminação racial tem a ver com o fato de que o racismo é crime e as pessoas querem ser politicamente corretas, mas tem também a negação da questão racial, do negro, desse corpo negro que está ali presente. Eu acho que é não querer se a ver com essa história de se pensar o Brasil enquanto um país que também foi formado pela matriz civilizatória africana. Muito bem. E, da sua fala, quando você diz que é interessante que a juventude do PJ abrace essa discussão, eu lembro que os quatro primeiros pensando em Minas deste ano, e até de forma concentrada, e atendendo até essa demanda que veio dos jovens aqui do Parlamento Jovens de Minas, vão ser sobre essa temática. Então, hoje é o programa de abertura que fala de uma visão mais ampla, e no dia 12 de março, eu já deixo aqui o convite, vai ter um outro debate mais específico, um dos sub-temas, que é direito às identidades e diversidade cultural. No dia 19 de março, sempre às terças-feiras, uma discussão sobre desigualdades socioeconômicas, e no dia 26 de março, fechando esse ciclo inicial, sobre violências por motivo ético-racial. Então, eu já deixo registrado que é interessante que a gente até abraça essa causa para a juventude, esse programa pode tratar desses temas. Bom, feitas essas considerações iniciais pelas duas convidadas, a gente abre espaço agora para perguntas que vêm tanto do pessoal que está aqui presente quanto daqueles que estão acompanhando esse debate pela internet. Eu já adianto e que recebi já uma pergunta que veio da internet, eu aproveito e já faço, enquanto o pessoal aqui se anima, eu já aproveito e faço aqui a pergunta que veio. Já vieram duas, vocês tratem de ser rápidos. Então, a primeira pergunta fica para as duas convidadas, respondam, de acordo com cada uma, a primeira vem de Estela Evely, da cidade de João Pinheiro, do Polo Noroeste, do Parlamento Jovem. E a pergunta é a seguinte, a questão racial vem pontuando as discussões voltadas para a democratização da comunicação e também na conquista da cidadania. qual a opinião de vocês sobre a invisibilidade das questões ético-raciais na mídia ou nas mídias? Eu passo primeiro para... Eu faço a minha opinião. Eu acho, gente, que quando a gente fala assim, tem muito poucos negros e negras na televisão, se a gente comparar, por exemplo, a primeira vez que eu vivi fora do Brasil, eu vivi em uma cidade alemã. e quando a gente começou a assistir o jornal, o jornal de notícias da televisão alemã, a gente, havia dois jornalistas, um era branco, alemão, claro, e o outro era negro, descendente de africanos, na televisão. A gente vai ver isso na França, vai ver isso na Holanda, você vai ver isso concretamente, porque eles trazem, mesmo que seja minoria ainda, diferente do Brasil que é a maioria, mesmo que exista a minoria, a tendência desses países, desses lugares, para poder trabalhar mesmo com as questões da democracia, é levar as diferenças ou as diferentes etnias para todos o espaço da sociedade. Acho que, porque nós não temos consciência disso, e até acreditamos mesmo que a gente tem uma democracia racial, que o negro não aparece até porque ele não quer, muitas vezes, acho que eu fico pensando que não aparece porque não quer, porque é tímido, não tem incompetência, não sei o quê, porque fica trabalhando só com questões muito específicas, não é verdade. Isso tudo faz parte de um processo muito intenso de dizer quem é que pode aparecer na sociedade brasileira, quem é que deve aparecer na sociedade brasileira. Então, em vários eventos que acontecem no Brasil inteiro, com pesquisadores negros de vários lugares do mundo, eles ficam muito impressionados com a invisibilidade de negros e negras nas universidades, por exemplo, na imprensa, na televisão. Então, eles ficam muito impressionados porque isso não acontece nos países deles. Eu não estou falando de país africano, não, estou falando de país europeu mesmo. Isso não vai acontecer tanto. Num país que eles aprendem lá que nós somos uma democracia racial, era natural que eles esperassem ver em todos os segmentos da sociedade brasileira a representação das várias etnias que compõem a nossa sociedade. Não aparece por quê? Não estão lá por quê? Porque existe um processo de exclusão, um processo de ocultação das diferenças. É a minha opinião. Eu penso que, nesta mesma linha, tem a questão de quem aparece, o que é o perfil construído como belo. A televisão trabalha com esse imaginário, de que a beleza é uma beleza branca, de cabelo liso, de preferência louro. Então, é esse perfil que aparece na televisão, tanto nos jornais, nas telenovelas, nas propagandas. e esse imaginário vai sendo sempre reproduzido. Então, a televisão vai reproduzir essas discriminações, mesmo na TV pública. Eu estou aqui com o Estatuto da Igualdade Racial, que é resultado de uma lei dos movimentos sociais, a Lei 12.288, e ela diz, no capítulo VI, que a produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do Brasil. Isso não acontece nos filmes, nas propagandas, mesmo nas emissoras públicas, que há um artigo que fala que os órgãos de imprensa públicos vão garantir uma cota para negros em sua programação. Quer dizer, nós estamos ainda longe de alcançar o que está colocado na Lei 12.288, de 2010. Eu acho que isso tem a ver com esse padrão de beleza que foi construído socialmente, culturalmente, de que belo é o branco, é o louro, que tem nariz afilado, e aí nós, negras e negros, que temos um outro perfil, nós estamos longe desta imagem de padrão de beleza. Na semana passada, ou alguns dias atrás, foi uma celeuma, a presença da Maju, Maria Júlia Coutinho, como âncora do Jornal Nacional. Então, muitas pessoas celebraram a presença. Quer dizer, o Jornal Nacional tem quantos anos? Quase 50 ou 50, se não me engano, e é a primeira vez que tem uma pessoa assumindo esse lugar. Tem outras jornalistas e outros jornalistas, mas, assim, com essa função, segundo eles, é a primeira vez. E eu fico pensando que isso também é resultado de muita luta, de muito debate. Não foi porque a emissora entendeu que seria bom colocar a Maria Júlia Coutinho. É porque isso resulta mesmo de um processo de reivindicação da população e, tentando ocupar esses espaços, eles colocam uma pessoa com o perfil étnico dela. Bom, vamos abrir, a gente pode alternar, se alguém aqui tiver alguma pergunta. Eu peço que levante, tenha um microfone aqui à frente, se identifique e faça. Bom, eu tenho até mais duas perguntas que estão vindo dos meninos do PJ, só um comentário, talvez, na resposta dessas questões que virão, que foi dito mídia e você falou filme. e esse ano na cerimônia do Oscar, que foi agora, anteontem, os dois filmes que foram premiados, que é Roma e o Green Book, falam da questão de discriminação, de racismo. Então, talvez, comentar, porque deu muita imprensa também, falando que esse tema que a gente coloca aqui como caro, como importante, de ser debatido também em outros países. A gente estava conversando aqui antes de começar, na França, semana passada, um movimento tremendo contra o antissemitismo, a questão contra os judeus, ou seja, uma questão também de discriminação, ou seja, são coisas que acontecem e que a gente acompanha, então, podia até comentar. Mas eu vou fazer uma pergunta agora que a pessoa não identificou a cidade de que é, mas o nome dele, eu até agradeço, é o Gabriel Massardi, e a pergunta é a seguinte, para vocês duas, vocês acham que os programas de conscientização mais frequentes seriam alternativas viáveis para diminuir esse preconceito? Programas de conscientização? Posso passar para a Ione primeiro? Tá. Bom, eu penso que os programas, todos eles, eu não sei o que ele está chamando especificamente de programa de conscientização, mas vou falar a partir da minha compreensão, eu acho que todos os programas que visem fazer a discussão de como todas as pessoas têm direitos, devem ter os seus direitos humanos garantidos, eu acho que eles são importantes. Eu acho que, nessa medida, eu penso que eles são importantes. mas eu penso que esses programas, como eu já disse, eles não podem ser restritos às pessoas que sofrem a discriminação. Eles não podem ficar restritos às pessoas negras ou às pessoas indígenas ou às pessoas ciganas que também sofrem discriminação. Esse é um processo que deve ser assumido pela sociedade brasileira, porque, senão, esses grupos, eles vão ter uma sobrecarga, porque sofrem e ainda discutem e ainda têm que conscientizar. Quer dizer, qual é a responsabilidade da pessoa branca com uma evolução da sociedade, que passa por discutir o racismo como algo estrutural? Eu acho que, se as pessoas brancas não discutem, elas mantêm seus privilégios, porque ser branco no Brasil é um privilégio. Ser branco no Brasil garante que você não é parado na porta do banco, que o segurança não vai te seguir toda vez que você entrar em uma loja. que você não vai ser considerado um elemento suspeito por alguns sistemas de segurança. Então, quer dizer, esses privilégios brancos precisam ser interrogados. Então, os programas de conscientização, para mim, funcionam a partir de que todas as pessoas assumam fazer esses processos. Bom, só quero dizer que eu concordo plenamente com o que ela disse. Eu acho que, se nós ficarmos discutindo ou trabalhando conscientização só no grupo que já é discriminado, nós vamos ficar reforçando um conhecimento e nós não vamos, inclusive, dar condição de ele vencer as fronteiras que estão colocadas para nós. Então, eu acho, eu concordo plenamente com você, eu concordo que é a sociedade que tem que discutir isso, discutir isso plenamente, independentemente de ser branco, negro, discutir isso e isso é uma questão da sociedade brasileira. Bom, enquanto o pessoal aqui não anima, está chegando... Eu não assisti ainda aos filmes, porque você perguntou, falou sobre o Oscar, não assisti aos filmes, mas eu gostaria de trazer o discurso feito pelo Spike Lee. O Spike Lee já vem nesse processo de longa data, então o filme Faça a Coisa Certa, não sei se vocês assistiram, é uma boa indicação, inclusive, para ser debatido com os jovens, do Parlamento Jovem, e o Spike Lee, quando ele recebe o Oscar, ele vai se reverenciar dos seus antepassados. Ele fala de toda uma geração de pessoas que foram excluídas de estar ali naquele momento por causa do racismo. Então, eu acho que é importante trazer essa memória, trazer essa lembrança e trazer esses outros que muitas vezes não usufruem dos espaços, das políticas, ficaram aí pelos caminhos, mas que foram importantes para que outros negros e negras pudessem estar aqui. Sobre os filmes, Nazária, você... Eu acho muito bom tudo que for progresso com relação ao reconhecimento da diversidade de qualquer sociedade, eu acho isso magnífico, magnífico. Sei muito o quanto negros e negros e negras norte-americanos tiveram que lutar para que acontecesse isso que aconteceu agora, neste ano. E sei também por que uma sociedade que vai escolher os filmes principais do Oscar deste ano tratam da questão étnico-racial, mas por que que escolheram um filme que eu acho ótimo, que é o Guia, o Green Book, eu acho ótimo, mas por que que não escolheram, por exemplo, o Infiltrado no Clã? Por que que não escolheram isso? Então, o Pantera Negra também. Então, a gente tem causas, causas, motivações muito concretas que fazem com que é um percurso importantíssimo ter escolhido este filme ou estarem estes filmes todos com a presença muito marcante de artistas negros no Oscar. Mas, assim, mesmo assim, a gente ainda tem algumas questões que a gente precisa discutir. Então, por exemplo, eu quero discutir a escolha desses filmes com os alunos que trabalham comigo no meu grupo de pesquisa para ver o progresso e até onde que pode andar. Mas, assim, de certa maneira, é um ganho muito importante, mas é um ganho que ainda falta ganhar mais. Bom, uma pergunta do coordenador do Parlamento Jovem de Carvalhópolis, Sandro da Silva, Sandro Silva do Santos, e, junto com uma aluna, a Sara Isabelle, que é de Ubar, que faz uma pergunta na mesma linha. E a pergunta é o seguinte, por que os livros de história omitem parte da história da escravidão e da cultura negra no Brasil? Claro, pode até passar primeiro para a Nazaré, que já comentou um pouquinho sobre isso. Eu acho que não são só os livros de história que omitem a história, a outra história, a história que deve ser contada para a gente explicar melhor por que o processo de escravidão vai escravizar os africanos da África subsaariana, por que eles não vão escravizar os africanos da região norte do continente africano, por que eles vão ter a necessidade de reverter um processo que acontecia na África, que acontecia com nossos índios aqui também, que havia a figura do escravo, mas o escravo era aquele que perdia as batalhas ou aquele que era injuriado por alguma questão muito específica com a cultura. Por que eu tenho que transformar isso para dizer que já havia escravidão na África também? Então, eu tenho que conhecer muito a história, mas uma história que realmente analise os fatos concretos mesmo. Eu tenho que conhecer muito para não embarcar nessa primeira impressão que os próprios livros de história me dão. Por que eles não falam nisso? Porque existe um silenciamento muito grande com relação a esse processo. Por isso que é importantíssimo que vai ser lançado aqui no Brasil, aqui em Minas, em Belo Horizonte, vai ser lançada uma nova edição da História Geral da África. Então, são livros que a gente precisa conhecer, que a escola precisa ter, mas não é ter para ficar na biblioteca, não. É preciso que o professor leia esses livros todos, conheça mais profundamente, para ele próprio ir desmistificando esse silêncio que existe sobre as verdadeiras causas da escravização dos africanos, sobre a verdadeira causa de transformação desses africanos escravizados em peças, em ferramenta, e sobre a verdadeira causa do Brasil de, após a libertação, esses escravizados, ex-escravizados, terem sido largados fora do projeto nacional. Acho que só estudando muito que a gente conhece, consegue entender melhor essa questão. A professora Nazaré fala que não só os livros de história, eu penso muito na literatura. Então, hoje nós temos muitas autoras e muitos autores negros que são brilhantes e também são invisibilizados, silenciados na literatura. Então, Conceição Evaristo, a nossa mineira aqui, mas Carolina Maria de Jesus, belíssima o trabalho produzido por ela e também invisibilizado na literatura. Eu acho que faz parte daquele projeto do qual nós já falamos antes. Mais uma pergunta que vem, que eu acho até uma pergunta muito importante, da Stephanie Couto, da cidade de Ubar. Ela coloca o seguinte. Às vezes, algumas pessoas têm medo de denunciar o crime que é a discriminação ético-racial quando são vítimas ou presenciam. como podemos apoiar, ajudar essas pessoas e encorajá-las a denunciar e a lutar contra isso? Stephanie Couto, da cidade de Ubar. Essa é uma questão bastante delicada. De fato, as pessoas, algumas têm medo de denunciar. E aí, esse silenciamento reforça todo o processo de discriminação. Outras, às vezes, denunciam ou não denunciam porque acham que não vai dar em nada. infelizmente, o nosso sistema de justiça ainda precisa avançar muito no que tange a conceber o racismo como crime, porque, muitas vezes, é uma situação de discriminação racial, mas é qualificada como injúria racial. E aí, a injúria racial tem um peso diferente do ponto de vista legal. Então, eu penso que é uma necessidade da pessoa mesmo se informar, se fortalecer, se reconhecer enquanto sujeito de direitos, porque, nesse processo de coisificação, muitas vezes, nós, negros e negras, incorporamos isso, essa menos-valia, e aí isso acaba fazendo com que as pessoas tenham uma baixa autoestima. Então, é se fortalecer do ponto de vista da autoestima, reconhecer que tem direito e que tem... que esses direitos precisam ser garantidos do ponto de vista legal. É um processo muitas vezes doloroso, porque a pessoa que é vítima da discriminação racial, ela, muitas vezes, tem medo de fazer o boletim de ocorrência e ser revitimizada, porque vai chegar em uma delegacia e aí o operador, o agente público que estiver lá vai dizer olha, deixe disso, isso é bobagem, não faça isso não, você vai perder seu tempo. Então, nós ouvimos muitas histórias de situações como essa, eu acho que isso enfraquece as lutas por direitos. Muito bom. Uma pergunta que vem do público presente. Boa noite, meu nome é Célia, eu sou servidora aqui da Assembleia. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é para a professora Nazarela, já mencionou duas vezes que foram escravizados os negros da África subsaariana, mas ela não nos contou porque ela só disse que existe um motivo específico para isso, eu não sei, gostaria de saber. E uma pergunta mais geral seria como que vocês estão vislumbrando a luta do movimento negro nesse momento tão complicado de acirramento de todas as questões, de retirada de direitos, de negação de tudo, afinal de contas foi o negro que pulou dentro do navio, ele jamais foi escravizado. Então, nesse momento tão conturbado, como é que o movimento negro, que a luta pelo fim desse preconceito, dessa discriminação, como é que a gente vai agir? Na verdade, se a gente prestar bem atenção, o norte da África, por exemplo, o Egito está no norte da África. Então, muitas vezes, a gente estudou na escola o Egito como uma terra diferente, completamente. Eu não me lembro, por exemplo, de ouvir falar, quando eu estudava lá no curso primário, que o Egito estava situado no continente africano. Eu acho que estudava o Egito como se ele fosse Egito só. Então, todo o norte da África foi visitado pelos romanos, pela civilização romana. Durante muito tempo, tudo aquilo que ficou para nós da civilização do Império Romano foi construído lá no norte da África. Então, era muito mais complicado no projeto de escravização, de mão de obra, escravizar esses que tinham uma história já construída. Então, eles deliberadamente vão escravizar os da África subsaariana, principalmente porque eles eram negros. A maioria é predominante desses africanos da faixa subsaariana são negros, de pele negra. Então, aí vai haver aquela questão mesmo, que você vai transformar a cor da pele e, principalmente, a localização onde vive, onde está situada essa cor da pele, você vai ou demonizar essa população ou você vai transformá-la em selvagens. O processo de colonização e de escravização vai fazer isso. ele não vai pegar o escravizado como se ele fosse gente, como se ele fosse um indivíduo mesmo, que fosse uma figura humana. Ele vai bater muito na selvageria que ele construiu, porque ele vai desconhecer ou vai anular todo o processo histórico da África subsaariana. Se a gente vai estudar, por exemplo, por que os europeus vão ter cobiça no reino do Congo ou por que eles vão procurar convencer, por exemplo, o imperador do reino de Monomopata em Moçambique. Se a gente conhecia essas histórias, vocês veem, claro, eles sabiam muito que aqueles africanos não eram selvagens, sabiam muito. Então, tem que haver uma transformação desses indivíduos em quase que em animais, que em bichos, para justificar o aprisionamento desses indivíduos como escravizados, para transformar esses indivíduos em peça para um mercado crescente e muito lucrativo, que era o mercado do novo mundo, que era a colonização do novo mundo. Foi isso que eu respondi. Você perguntou uma outra questão que ela vai responder, porque ela sabe mais do que eu. Essa outra eu não sei. Eu só tenho medo. Eu acho que essa é a questão, como que a gente vai atravessar esses tempos difíceis. Bom, eu penso duas coisas. A primeira é de que a gente precisa estar próxima umas das outras, uns dos outros. Nós não vamos construir nada sozinhos. E aí eu busco a minha referência nos meus antepassados negros. principalmente nas memórias negras para acreditar que é possível se a gente fizer um projeto coletivo. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é de que a responsabilidade é de todo mundo onde quer que a gente esteja. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com formação de professores, trabalho com consultoria das relações étnico-raciais, então eu tenho que desenvolver o meu papel nesse lugar em que estou. Quem está aqui na Assembleia Legislativa tem que assumir essa responsabilidade de lutar contra o racismo, lutar contra o privilégio branco no lugar em que está, reconhecer o seu lugar, reconhecer os seus privilégios e ver que outras pessoas têm que ter os seus direitos garantidos. Então, eu penso que é uma tarefa para todo mundo. Enquanto mãe de dois jovens negros, a minha tarefa é de dizer que meus filhos jovens negros têm direito à vida. e aí eu tenho que estar participando de todos os processos que visam garantir isso. Enquanto uma professora, eu tenho que trabalhar para que a escola traga para os seus currículos esses conhecimentos sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira, não só como no mês da consciência negra, não só no mês de novembro, mas no cotidiano. isto tem que ser uma política educacional mesmo. Então, eu acho que é isso, é uma tarefa para todas nós, para todos nós, onde quer que nós estejamos. Eu vou fazer uma pergunta do PJ, e, em seguida, você faz a sua pergunta, ok? Bom, a próxima pergunta é do coordenador do Parlamento Jovem da cidade de Visconde e do Rio Branco, o Claudinei Malta. Ele diz o seguinte, Vivemos dias onde há uma grande tendência de levar ao extremo muitas das questões que são colocadas em pauta. Por isso, sabemos da necessidade de tomarmos muito cuidado como essa pauta deve ser abordada, como subtemas do Parlamento Jovem devem ser abordados com os jovens. Portanto, peço às senhoras sugestões de como devemos tratar o tema de forma mais agradável e que desperte o interesse dos jovens do Parlamento Jovem. Como tratar o tema de forma mais agradável e de forma despertar o interesse dos jovens do PJ? Bom, falar sobre discriminação racial não é nada agradável, mas é preciso falar, é necessário. Então, eu acho que talvez a melhor estratégia seja ouvir os jovens. Por que os jovens se interessam a discutir isso? de que maneira eles vivenciam as discriminações? Porque eles têm o que dizer. Exatamente. Eles têm o que dizer. Peça para eles, tem uma oficina que a gente faz no processo de formação que é o teste do pescoço, vocês conhecem? Não? Já ouviram falar? Já? O teste do pescoço é exatamente esse. Olhe para o lado. Olhe para o outro. Olhe quem está do seu lado. são pessoas negras? Por que não estão? Por que os negros estão em determinados lugares sociais? Comece a fazer esse teste do pescoço e ouvir a juventude. Eu acho que aí você tem já uma boa estratégia. hoje há jovens produzindo coisas maravilhosas do ponto de vista da arte, da cultura negra, que muitas vezes a gente desmerece, desvaloriza. Há rap, há... E assim, a gente vai desqualificando e fazendo com que os jovens não tenham interesse em mostrar o que fazem. Hoje tem as youtubers que fazem também coisas brilhantes, meninas brilhantes, começam a olhar a questão do cabelo, as transistas, o cabelo black, quer dizer, há toda uma estética negra sendo produzida e sendo assumida pela juventude. Parta desse princípio. É a minha sugestão. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem mais aqui que conversar com os jovens e a gente ensinar para eles como fazer, que eu acho que a gente tem que fazer o contrário mesmo, é ouvir quais são as demandas que eles trazem para a gente, conversar sobre essas demandas. E eu gosto muito de trabalhar com a juventude, com os mais novos, sobre questões muito presentes no meio em que ele vive e na sociedade em que ele vive, na cidade em que ele vive. Porque, como ela disse também, respondendo a uma outra pergunta, muitas vezes o preconceito é internalizado por nós mesmos. Então, nós começamos a encontrar explicações que, de certa maneira, vão explicar o preconceito, mas não vão fazer com que ele seja, que a gente mexa nele. Então, eu acho que a gente tem que lidar mesmo com o lugar que eu ocupo, quantas pessoas que estão presentes. Nós praticamos esse teste do pescoço sem saber que ele chamava teste do pescoço, motivado por um grande, um grande teórico, que é o Paul Hroy, quando ele veio a primeira vez na Bahia, ele foi convidado para um evento. Ele é um afrodescendente norte-americano, não, inglês, inglês. Ele foi para um evento em Salvador e ele veio uma semana antes para o Brasil e ele ficou observando. Ninguém nem sabia que ele já tinha chegado. Ele ficou observando. E, quando ele chegou lá no evento, ele tinha um retrato, uma visibilidade de onde é que ele viu negros, de onde ele não viu nenhum negro, onde é que estava o negro na Universidade Baiana, naquele momento. Então, ele foi mostrando isso e as pessoas ficaram horrorizadas, porque ninguém nunca tinha pensado de forma tão eficaz em perceber esses lugares ocupados pelas diferenças em torno de nós, no nosso dia a dia. Então, eu acho que uma das questões boas para a gente trabalhar é isso mesmo, ver onde estão representadas, onde é que estão, onde é que circulam essas pessoas aqui, por que elas não circulam em todos os espaços, por que elas não circulam em determinados espaços, que são nos espaços públicos, por que esse público não é tão público assim? Eu acho que, a partir de coisas bem concretas, dá para a gente fazer um trabalho de conscientização sem falar essa palavra conscientização. Mais uma pergunta? Boa noite. Na verdade, nem é uma pergunta, mas, representar, sou André de Jesus, deputada eleita pelo PSOL, pelas muitas, e, na verdade, esse evento me representa muito. É muito importante para a gente que está aqui na casa ver negros representados, e o tema trazido pelo Parlamento Jovem foi muito assertivo. Mas, na verdade, também gostaria de ouvir um pouco mais da história do negro na mineração aqui em Minas Gerais. Não sei se dá para aprofundar hoje, mas gostaria de, depois, ter mais reflexões sobre isso. Então, agradecer muito a casa e o Parlamento Jovem por ter trazido esse tema. Excelente saber que nós temos uma companheira para lidar com essa questão mais na Assembleia. Eu não saberia dizer, para você muito sobre a questão da presença do negro na mineração. O que eu quis dizer, porque isso eu já aprendi com os historiadores e aprendi muito com os pesquisadores da história da escravização dos africanos no mundo, é que, por exemplo, vieram para Minas Gerais muitos escravizados africanos que conheciam o trabalho de mineração na África. Então, as minas africanas não foram descobertas durante o processo de escravização, não. Então, eu já sabia há muito tempo que eles lidavam com ouro, lidavam com diamante, lidavam com ferro. Então, esse trabalho já era conhecido pelos africanos na África. A condição de produzir esse mineral, de recolher esse mineral. Há professores de história, aqui em Belo Horizonte mesmo, existem professores de história que têm feito trabalhos muito interessantes sobre o trabalho dos escravos mineradores em Minas Gerais. Eu acho que o Eduardo, lá da Faficha, é um deles. Eduardo França, eu acho que ele é um deles. Não sou capaz de dizer, com certeza, se ele é não. Mas eu já li alguns textos de historiadores aqui de Minas Gerais que estão analisando muito essa questão da mão escravizada no processo de escravização. Então, a gente pode indicar, por exemplo, o Eduardo, e o Eduardo indica outras pessoas também. A deputada Andréia, obrigada pela presença. É muito importante tê-la aqui nessa casa. Eu fico pensando que, para o parlamento jovem, ouvir a deputada vai ser uma coisa muito interessante. Então, assim, hashtag, fica a dica. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta que vem dos meninos do PJ. Na verdade, agora, da Leandra Martins de Oliveira, que é coordenadora estadual do PJ aqui em Minas. Minha colega Leandra. Ela coloca o seguinte, muitos criticam a existência do Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, alegando que somos todos iguais ou questionando por que não existe o Dia Nacional da Consciência Branca. Como contrapor esses argumentos e promover um esclarecimento sobre o significado dessa data? Leandra, eu acho que a gente, de certa maneira, já respondeu em que medida e por que que há essa negação do Dia da Consciência Negra. Na realidade, nós já estamos trabalhando com o mês da Consciência Negra. Eu já estou atrasado. É o mês da Consciência Negra. Realmente, o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, ele marca aí o processo, o dia de passagem de Zumbi dos Palmares, um dos nossos heróis negros. A negação é justamente o não reconhecimento dessa nossa história, da nossa história negra. E é por isso que a gente é tão enfático de dizer que nós precisamos ter estas memórias negras registradas para que a gente possa, de fato, chegar na escola e não ter o livro de história que só retrate o negro como escravizado. Eu me lembro quando eu estava no ensino fundamental, quando chegava o mês de maio, a gente já sabia. Vinha 13 de maio, era a mesma história. Então, isso é muito marcante para nós, negras e negros, você ser visto apenas naquela condição. E ainda é, até hoje, para todos os negros e as negras. Sendo que há uma gama de conhecimentos que hoje estão sendo visibilizados, mas que sempre estiveram aí e foram negados. Então, assim, trazer o 20 de novembro é necessário por causa disso. Hoje é um discurso de consciência humana. É engraçado que esse discurso da consciência humana é reivindicado majoritariamente por pessoas brancas que fazem o mesmo discurso de que nós todos somos iguais. Esse discurso da igualdade é uma grande falácia. Bom, é você? É. Bem, é. E só antes da pergunta, porque a gente tem um programa por causa da gravação, da TV, um tempo, no caso, então, vamos caminhando mais para o final essa pergunta e talvez uma outra aqui para a gente poder fechar e depois ser editado bonitinho. Essa parte vai ser cortada certamente. Eu falei que vai ser editado. Boa noite. Eu tenho uma questão que é particular, mas, de alguma forma, eu entendo também que ela seja maior que eu. Como que vocês... Como que vocês sugerem lidar quando esse apagamento da origem africana está dentro da família, da sua família? e como que... Como levar experiências de alteridade para crianças que moram em um condomínio de maioria branca, cuja sala de aula não há nenhum aluno ou aluna negra? Ou seja, eu tenho dois sobrinhos e eles vivem as suas relações do dia a dia apartados de quase que qualquer diferença, principalmente diferença étnica. Então, eu queria saber como propiciar, como levar essas experiências de alteridade para essa criança e se haveria na Zarese. Você conhece livros de literatura infantil que tratem dessa questão? Obrigada. A literatura infantil vai saber mais. Eu não conheço, não. Eu acho que isso é muito difícil. Sabe por quê? Essa discriminação e essa compartimentação da sociedade brasileira é tão forte que cegam as pessoas, inclusive, para olhar o que ela vê na rua. a pessoa mora em condomínio, está vendo só gente branca, gente diferente da maioria que ela vê na rua, principalmente se ela for para alguns lugares mais populares, mas essa questão não podia estar fora dessa vivência da criança. Ela não podia estar. Por que ela não podia estar? Porque a escola deveria estar falando isso desde os primeiros anos, que a criancinha vai... que ela vai lidar com a escola, ela vai mostrar. você não tem ninguém negro na sala de aula, mas tem as histórias, tem os livros, tem os filmezinhos que pode passar. Então, eu acho que essa questão só fica fora do universo das crianças que não tem na casa, nem na família, nem no condomínio que ela mora. Isso fica tudo lá de fora do muro desse condomínio, porque, infelizmente, não tem ações muito concretas desenvolvidas pelas escolas. Estou falando de escola particular só, mas escola pública particular, escola de todos os livros, pelo jeito com que eu lido essas coisas. Então, os meus netos, por exemplo, desde muito cedinho, eles lidam com livros de história que tratam dessas questões, ou que tratam não, que tem personagens negras, que tem personagens indígenas, que tem personagens de olho puxadinho, para ele perceber a diversidade étnica do mundo em que ele está inserido. quando eu trago alguns brinquedos para eles, eu sempre me preocupo em trazer brinquedos que mostrem a diversidade das culturas. Não estou falando que eu trago brinquedos só de etnia negra. Não, eu trago para eles brinquedos que mostram as diferenças que eles vão lhe dar no mundo. Então, eles sabem, a escolinha deles trabalhou, o ano passado, com a diversidade mesmo, trabalhou. É muito sintomático que o material que eles levaram todos da diversidade africana, até para mostrar para os coleguinhas dele que a África não é um país, que a África é um continente, que a África tem uma quantidade imensa de culturas totalmente diferentes. Isso foi quase que sabotado, não foi falado muito, não. O interesse que a escolinha acabou demonstrando é que ela queria uma visão bem superficial quando a questão era a questão negra. Mas já trabalhou com a diferença, trabalhou com essa diferença cultural. então acho que isso pode ser feito mesmo pelos pais. Não tem que doutrinar, não. Tem que inserir isso nas brincadeiras das crianças, tem que inserir isso nas histórias que a gente conta para elas. Quando viaja, observe a diferença que você está vendo e vai lidando com essa questão. Eu acho que é... Se for só trabalhar no sentido de ensinar aquilo, talvez as crianças tenham muita resistência, talvez, porque até nem convive com essas diferenças tão próximas. mas se for trabalhada de forma lúdica, mostrando a diferença, esquimó, onde é que vive o esquimó? Africano, onde é que vive? Onde é que vive esse africano? Eles sabem muito esses lugares. Então, eu acho que conseguem fazer isso, mas não é fácil porque existe na nossa sociedade brasileira uma segmentação brutal das coisas que podem ser faladas, das coisas que podem ser ensinadas, das coisas que podem ser vividas. e eu até entendo porque as pessoas, às vezes, escondem na sua própria família a sua ascendência africana. Eu entendo. Não justifico, não, mas entendo. Bem, essa é uma questão complexa, porque nós imaginamos que, dentro de casa, nós vamos poder ser nós e falar sobre tudo, mas nem sempre. Isso acontece. Nazaré já disse, eu acho que uma das estratégias é não tentar doutrinar mesmo, é dizer que... Doutrinar é péssimo, em todos os sentidos. Não, eu sei. Pois é. A falação de mim está péssimo. Exato. Mas eu penso que é tentar trabalhar da forma mais natural possível, buscando as referências. Hoje, se a gente pensar do ponto de vista da literatura, da literatura infantil-juvenil, há uma gama de autoras e autores. Se você pegar o catálogo da Masa Edições, Masa Edições, Masa com dois Es, joga na internet, aí vai aparecer Masa Edições. A Masa foi a primeira editora negra de livros afro-brasileiros, de autores negros em Belo Horizonte. Então, ela tem uma produção de livros com temas étnico-raciais escritos por autores negros. Então, isso é muito bom. Essa editora já tem mais de 30 anos, sobrevive a duras penas no mercado, porque também o mercado editorial é liderado pelas grandes editoras e por empresários brancos, mas a Masa sobrevive há mais de 30 anos. Tem também a Nandiala, da professora Iris Amâncio, que trabalha com literatura africana e afro-brasileira, e tem a livraria Bantu. Então, aí, só três dicas para você. Tem livros fantásticos, autoras e autores fantásticos. Tem livro para trabalhar com criança bem pequena. Tem o livro da Patrícia Santana, Minha Mãe é Negra, Sim. Tem Betina, que é da professora Nilma, Lino Gomes, fala sobre o cabelo, porque o cabelo crespo é um divisor de águas nessa questão da identidade negra. Então, o Betina vai trabalhar essa questão. Tem o Menino Coração de Tambor, também, da professora Nilma Lino Gomes. Tem o Dito, que é um menino negro, black power. E tem As Tranças de Bitu, a menina de tranças. Então, é interessante. E tem um filme que eu adoro muito, eu assisti 500 mil vezes com meus filhos quando eram pequenos, chamado Quiricu. Quiricu. É lindo. É lindo, no ambiente africano. Mas eu penso que você vai ter essa oportunidade buscando essas editoras, mas é desnaturalizar o olhar. Por exemplo, essas crianças, elas moram em um condomínio, mas elas convivem com pessoas pretas. Pode olhar lá os empregados. A empregada doméstica, o porteiro, o motorista. O próprio jeito como a família trata essas pessoas. Exato. O jeito como a família trata essas pessoas que trabalham, as relações são entendidas como relações profissionais, porque, muitas vezes, as pessoas trabalham, mas não têm um reconhecimento como profissional. Ela é a empregada, ele é o empregado, o meu pai paga o seu salário. Quer dizer, é nesses discursos cotidianos que a gente vai fazendo uma mudança. Eu penso que é a partir daí. Ok? Bom, já caminhando para o encerramento do nosso programa, eu vou repassar aqui algumas perguntas que vieram para prestigiar os nossos estudantes aqui do interior. E algumas coisas vocês já comentaram, e talvez na consideração final possam falar sobre o que eu vou comentar aqui agora. primeiro, tiveram duas perguntas sobre novelas brasileiras. Uma do Sandro, que é de Carvalhópolis, e outra do Gabriel Massardi, que mandou avisar, você lembra daquele menino que falou que não sabia da cidade? É de Ubar. O pessoal de Ubar participou muito. O Gabriel também perguntou sobre novelas e a questão de séries de televisão, por que isso não acontece. E o Sandro pergunta ainda se existem sindicatos de atores negros, por que não é feito alguma coisa. Bom, uma outra pergunta da Fabiana Oliveira, da Escola Municipal Professor Hilton Rocha, de BH, onde ela fala que ela acha fundamental a construção de um currículo antirracista, considerando a política municipal de BH e de Minas Gerais. Outra pergunta, lá do Norte de Minas, de Itamarandiba, e essa aqui não veio o nome. Não veio o nome. Bom, mas o Parlamento de Áudio de Itamarandiba perguntou se outras etnias sofrem de discriminação em Minas Gerais, assim como os negros. E tal. Bom, então, são essas perguntas. Acho que eu já falei todas, acho que não pulei ninguém. E eu passo, portanto, para as considerações finais, tanto da professora Maria Nazaré como da professora Ione Gonzaga. Eu vou falar rapidinho daquilo que eu posso falar. Tudo bem? Ok. Sobre novela, infelizmente, eu acho que eu não posso falar nada, porque... não é que eu não goste, eu não tenho tempo de assistir novela, porque eu sempre trabalhei muito durante a noite. Então, eu prefiro falar sobre essa questão do preconceito contra as várias diferenças. Eu acho que a sociedade molda um retrato de si mesma e ela vai colocar nesse retrato aqueles traços que ela quer para si. E ela vai expurgar desse retrato aquilo que ela não quer ter. Então, no caso do Brasil, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a questão é mais... a questão da rejeição e da exclusão e da... é vivida pelos negros e negras, embora nós sejamos o segundo país no mundo com a maior população negra, a gente só fica atrás da Nigéria, que é um país que está no continente africano. Então, você vê, nós conseguimos esconder no discurso que nós produzimos essa grande população de descendentes de africanos que constitui a nação brasileira. Nós conseguimos esconder isso. Acho que tem um teórico da Martinique, já falecido, que falou uma coisa muito interessante, que ele fala assim, quando o preconceito é vivido, ele acrescenta esse preconceito à questão da cor da pele, ele fica mais feroz, mais feroz, porque o excluído, ele não tem como dizer que ele não é. Então, como é que eu vou dizer que eu não sou descendente de africana? Não tem como dizer. Ela está estampada em mim. E ele fala assim, por isso é que em sociedades colonizadas, o preconceito maior é com relação àqueles que vieram para esses espaços dentro daquele programa de ressignificação da cor da pele. Então, a cor da pele, a cor negra da pele, ela foi ressignificada por um processo muito perverso de rejeição pela instalação do processo de escravização negra. Então, não vou dizer que todos os lugares são iguais. O processo de expulsão e de exclusão dos que têm pele negra é muito diferente do Brasil, dos Estados Unidos, da África, do Sul, é muito diferente. Não ficamos achando que é tudo igual, porque não é. São processos muito diferentes e ficamos muito mexidas quando você vai nesses países e vê que alguns já alcançaram situações que nós não conseguimos ainda, porque conseguiram leis muito fortes que, de certa maneira, vão expurgar, expurgar não, vão minimizar o preconceito, não o que vai matar, porque o preconceito vai ser refabricado, refabricado, refabricado diariamente. Mas, assim, quando ficamos também alocando o preconceito racial, que falamos assim, nos Estados Unidos que existe o preconceito racial fortíssimo, é porque não conhecemos nada do Brasil. Então, eu acho que, quando a discriminação é feita, levando em consideração a cor da pele, ele é terrível, porque, desde a divisão lá do final do século XIX, que dividiu as culturas, dividiu os espaços culturais pela cor, a cor branca foi colocada lá no alto. Depois tinha a cor amarela, que era também discriminadíssima, que eram colocadas nos orientais, e a cor negra foi colocada lá no final da pirâmide. Então, já é uma questão de colorir o mundo, quem pode aparecer e quem não pode aparecer, mesmo que apareça muito, que é o caso da pele negra, aparece muito. Obrigado, professora Nazaré. Tem meia hora? Bom, as perguntas vão provocando a gente e a cabeça fica girando aqui, muita coisa. Eu queria voltar um pouquinho na colega que perguntou das crianças, pediu sugestão. Tem uma autora mineira que eu gosto muito, a professora Rosa Margarida. Ela tem uma coleção chamada Que História É Essa? Que é maravilhosa do ponto de vista da história negra, do ponto de vista do design, do ponto de vista do trabalho gráfico. Então, eu acho que não poderia sair daqui sem falar no trabalho que é feito pela professora Rosa Margarida. Com relação às novelas, eu também não vejo novela, mas eu leio algumas coisas publicadas sobre em geral, o corpo negro, quando ele aparece como protagonista numa novela, vários estigmas continuam sendo apresentados por meio desse corpo. Então, assim, é um negro que aparece, o negro na novela, muitas vezes, não tem família, quando tem família, é uma família que é desajustada, uma família que não tem uma história anterior, é só aquela história ali. quer dizer, a gente precisa ler também esses personagens negros nas novelas do ponto de vista racial, do ponto de vista do racismo, como que o racismo perpassa. E aí tem uma novela que trouxe, uma das primeiras novelas que trouxe, uma protagonista negra, ela chamava Da Cor do Pecado, quer dizer, o corpo negro, o corpo da mulher negra, que há também essa fetis... fetis... É essa a palavra. do corpo da mulher. É sempre a bonita, a gostosa, a sensual, mas ela não pode ser uma intelectual, ela não pode ser uma pesquisadora, ela não pode ser uma grande empresária. Sempre os lugares ocupados pelos negros e pelas negras nas novelas são os lugares subalternizados, na maioria das vezes. Então, tem alguns avanços pequenos. e esta questão já era debatida pelo Abdias do Nascimento desde os anos 40, quando ele criou o Teatro Experimental do Negro, juntamente com a atriz Ruth de Souza, e depois Leia Garcia, Chica Xavier. É muito nessa perspectiva de criar um espaço em que o negro pudesse ser um personagem contando histórias em que ele não era menosprezado ou ridicularizado ou minimizado nessas escolas. Então, fica a dica também, quem não conhece a história do Teatro Experimental do Negro, Dabdias do Nascimento, Ruth de Souza, Leia Garcia, vale a pena, porque eles, antes do Teatro Experimental, muitas vezes os brancos, quando tinha um personagem negro, tanto no teatro quanto na televisão, as pessoas brancas pintavam o rosto de preto. E aí o Abdias e esse outro grupo falavam, não, nós temos atores e atrizes negras que têm competência para ocupar esses lugares, e aí cria-se o Teatro Experimental. Então, vale a pena conhecer essa parte da nossa história brasileira. acho que com relação a isso eu já respondi do teatro, da televisão, alguém pergunta se há um sindicato de atrizes e atores. Eu não sei se ainda está em funcionamento, mas a Zezé Mota, ela tinha uma organização de atores e atrizes. Não sei ainda se está, é uma boa questão para nós procuramos. já as considerações mesmo? Sim. Então, agradecer pela oportunidade, eu acho que teria algumas coisas ainda para dizer, mas eu acho que com o tempo a gente vai ter oportunidade de ir trabalhando com o Parlamento Jovem, me coloco à disposição para continuar nesse diálogo, porque eu penso que nós estamos num momento em que precisamos debater todos os temas que não são muito caros. E eu acho que discutir a questão racial hoje. Há uma necessidade urgente, premente de se fazê-lo. E aí estamos nesse processo. Alguém perguntou se os indígenas mineiros também sofrem discriminação, outras etnias. Eu me lembrei dos indígenas. Eu trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos na gestão passada, e nós tínhamos uma diretoria de povos e comunidades tradicionais e tínhamos os indígenas, justamente para discutir políticas para esse segmento. E a questão da discriminação é muito intensa, em que pese, em alguns momentos, ouvimos, mas tem a FUNAI, mas tem uma política de saúde indígena, mas a discriminação em si acontece porque as pessoas não entendem o lugar do indígena na formação da nossa população brasileira. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço muitíssimo a participação da Ione e da Nazaré, lembrando que a temática escolhida pelos jovens fala de discriminação de etnias e a questão de ciganos, a questão indígena. Vai ser tratada, inclusive, no próximo programa, uma indígena, a Célia, que é a primeira doutoranda indígena da UFMG, esqueci o curso, ela vai estar conosco, já confirmou a presença da educação. Então, essa temática vai ser tratada aqui também. E, antes de terminar, o apoio aqui das mídias digitais me pediu que eu lesse a última pergunta, se der, nessa linha, das várias sugestões que você, que a Ione e a Nazaré fizeram até para a discussão dessa temática no PJ. E até uma sugestão, na verdade, na verdade, nem é uma pergunta, a Laura Andrade, ela não falou de qual cidade é, ela disse que, recentemente, assistiu a uma palestra da escritora nigeriana, Shimamanda, isso, no TED, aquele modelo TED, e que ela achou que é uma palestra sensacional, porque fala do perigo da história única. Então, ela pede que a professora Nazaré e também a professora Ione indicassem livros de literatura filograficana e que não deixassem de ver esse TED, porque devemos fugir da história única, que é branca, ocidental e única. Então, a Laura Andrade, que falou de onde é, faz essa reflexão final, eu acho que com isso a gente encerra com chave de ouro esse evento, acho que foi muito bom, e informo que a nova edição do Pensando em Minas é no dia 12 de março, como eu disse, são três seguidos com essa mesma temática de discriminação, e que esse evento já vai estar disponível a partir de amanhã no canal do YouTube da Assembleia Legislativa, como também continuará disponível na fanpage do Parlamento Jovem. Eu agradeço a presença de todos e até o próximo Pensando em Minas. Obrigado muitíssimo, eu adorei. Nossa, todos não gostaram. Podia tirar uma foto. Vamos tirar.